Se este vídeo aqui não for literalmente um curso pra você, você pode ir lá no perfil arrobarrobertasivelli e reclamar comigo, tá? Vai ser muito completo. Meu nome é Roberta Santos, eu sou sócia, fundadora e copywriter da Você Ligado. Se esse é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Aqui este canal tem muito conteúdo sobre copy, sobre algumas outras coisas que a Roberta gosta de falar também, mas o foco é copywriting. E após três anos ensinando copywriting, formando copywriters para o mercado, eu posso te dizer que se você entender esses fundamentos aqui que eu te passar, você já vai estar muito à frente de, eu diria, a maioria do mundo, nem do Brasil. E isso vai te colocar numa posição muito competitiva. É perigoso, use para bem. Bora pro tutorial completo com dicas, estruturas, fórmulas, tudo que você precisar saber para ter sucesso, para transformar palavras comuns em palavras lucrativas. Vamos lá. Aqui está o que copywriters não querem que você saiba. Copywriting é muito fácil quando você entende os fundamentos básicos e tem um direcionamento. Então assista até o final e se você gostar desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e deixe o seu comentário com sugestão para os próximos vídeos. Então vamos lá. Vamos começar do zero então. O que é de fato copywriting? Copywriting é a arte e a ciência de escrever textos persuasivos que levam os receptores à tomada de ação imediata. O que isso significa? Arte. Porque não adianta eu seguir só a ciência, eu tenho que entender de seres humanos. E ciência porque existe uma ciência por trás. Existem vários estudos, inclusive você vai ver um deles aqui ao longo desse tutorial completo. E você vai entender que às vezes o texto que você escreve, ele é falado, ele é em vídeo. E é por isso que a gente chama de receptores e não de leitores. Quando a gente está falando de escrita, a gente imagina que seja leitor. Mas dá para aplicar copywriting em tudo. Em anúncios e em vídeo. Você consegue escrever aplicando técnicas de copy para um VSL, que é um Video Sales Letter. Você consegue aplicar copy para vídeos no YouTube, para webinários, para anúncios, páginas, e-mails, conteúdos. Você consegue aplicar técnicas de copy. Então, qual que é o meu objetivo quando eu aplico técnicas de copy? Eu quero uma ação do receptor. O que seria essa ação? Um clique, uma curtida, um compartilhamento. E mais importante do que tudo, vendas. A gente leva a pessoa do começo ao final do nosso funil, para que no final ela compre. Esse é o objetivo do copywriting, porque copywriting nada mais é do que marketing direto. E como é que foi que surgiu então o copywriting? A invenção da Tia Ro? A invenção desses gurus do digital? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, só pode ser invenção. Claro que não. Já existe há mais de 100 anos, bem mais, bem mais de 100 anos. E era aplicado antes em outros canais. Então, não importa se amanhã não vai existir as redes sociais de hoje. Importa que se você aprende esses fundamentos que eu vou te falar aqui, e claro, outros, né? Mais completos. Você é capaz de escrever em qualquer canal, em qualquer situação, em qualquer ano, em qualquer país, para qualquer produto, para qualquer serviço, para qualquer preço, para qualquer estratégia, literalmente tudo. Então, não fique perguntando. Ah, eu consigo aplicar copy para tal. Consegue. Para vender um pão? Sim, também. Lembrando que, ai, não é sem copywriting, sem vendas. Se um pão é algo muito desejado pelas pessoas, elas têm um nível de consciência, que já está aí o primeiro termo de copy que você está ouvindo. Ela não precisa de técnicas de copy para querer comprar um pão, concorda? Mas, eu posso escrever um anúncio e vender esse pão em grande escala, vender esses pãezinhos para o mundo inteiro, porque eu sou capaz de anunciar, eu sou capaz de digitar palavras que se transformam, no final das contas, em dinheiro para o seu bolso. E não confunda, copywriting não tem a ver com copyright. Copyright são de direitos autorais. E copywriting é o que eu acabei de explicar. E entenda também os termos. O copy, que a gente chama, pode ser o texto. A copy pode ser, às vezes, uma página, e você chama de a copy, né? A mensagem. O copy pode ser o copywriter profissional. Copywriter é o nome do profissional que escreve aplicando técnicas de copywriting. Fez mais sentido agora? O complexo é porque a tradução seria redator publicitário. Mas a gente sabe que redator publicitário é aquele profissional que cada vez mais vai ter que se adaptar. Porque antes você fazia faculdade, você precisava se candidatar a alguma vaga e torcer para que um dia você escrevesse alguma campanha que fosse rodar por aí. Nos dias de hoje, você não precisa de faculdade para ser um profissional muito bem remunerado por aplicar essas técnicas de copywriting em negócios e levar escala para esses negócios. E você consegue hoje ter muitas cartas na manga. Antigamente, era usado em correspondência. Ou seja, mandava uma mala direta para as pessoas. A minha cópia era ali enviada para a casa dela. E tinha que ser tão, tão, tão boa. A ponto da pessoa falar, tá bom, eu vou parar o que eu tô fazendo aqui agora. Eu vou colocar os meus dados, eu vou comprar um selo, eu vou enviar para a pessoa o pagamento. Quando ela receber, ela vai me enviar o produto. Olha como a nossa vida é fácil hoje e as pessoas ainda reclamam. Hoje, você vê os canais de comunicação que são para todo mundo. Eu não preciso comprar um selo. É só eu abrir um YouTube. Eu não preciso enviar uma carta. Eu posso simplesmente escrever uma página de vendas e enviar para as pessoas de forma orgânica. Que significa orgânico. Não preciso investir em anúncios, né? Não preciso investir para atrair essas pessoas, né? Eu tenho um tráfego orgânico e tenho tráfego pago. O pago, ele vai potencializar a mensagem. Só que pensa comigo. Se eu não tenho uma mensagem muito boa, o tráfego pago, ele é como um ventilador. Eu vou espalhar algo ruim por aí. Agora, se minha cópia é ouro em pó, eu vou espalhar ouro em pó por aí. E o que eu investi em anúncios vai voltar em dobro, triplo. Enfim, eu ganho escala quando eu domino técnicas de copywriting. Para quem é que um copywriter trabalha? Para literalmente qualquer negócio que queira vender mais. Ou começar a vender, né? Então, uma manicure pode ter um copywriter? Pode. Um advogado pode ter? Pode. Uma cabeleireira pode ter? Pode. A empresa Coca-Cola vai ter copywriter? Vai. A Disney tem um copywriter? Tem. E algumas empresas mais tradicionais vão sim pedir que você tenha alguma faculdade. Mas uma coisa eu te garanto. Você não aprende na faculdade coisas que a Tia Rô ensina. Coisas que são práticas. Coisas que são do dia de hoje. Coisas que funcionam. E é por isso que cada vez mais a Você Ligado tem virado a queridinha de grandes marcas, né? Grandes empresas do digital. Porque sabem que a gente forma bons profissionais. E hoje é muito melhor você ter um conhecimento, uma habilidade que você vai desenvolvendo e vai ficando valioso. Do que você aprender alguma coisa que já está ultrapassado, que é só teórica. E muitas vezes com pessoas que nunca viveram aquilo na prática. Só estão te passando conteúdo pra você passar na prova. E aí você chega numa empresa sem saber o que fazer. E uma pessoa que fez um curso livre na internet sabe exatamente o que fazer pra transformar palavras em dinheiro. E se engana quem pensa que você precisa ser muito bom de gramática, né? Dominar todas ali as regrinhas, o português. Você tem que ser muito criativo pra ter várias sacadas. Você tem que ser um gênio. Que você precisa de algum dom, de algum talento pra ser copywriter. A verdade é que não. Você não precisa de nada além de vontade. Tem vídeo no canal com copywriter que começou com 16 anos. Copywriter que começou com 50 anos. Não existe regra. Você só precisa ter vontade. E sabendo que não precisa disso, do que é que eu preciso então? Além da vontade, você precisa entender que o trabalho de um copywriter é mais do que apenas escrever. É pesquisar. Então, pra você ter resultado nas suas vendas, você não pode simplesmente escrever alguma coisa que saiu da sua cabeça. Pegar um template aí que funcionou pra alguém e tentar aplicar no seu negócio. Claro que não. Você precisa fazer uma pesquisa de audiência, uma pesquisa de mercado. Pra saber exatamente o que as pessoas querem saber. Eu tenho uma ferramenta pra te ajudar a descobrir exatamente o que as pessoas estão pesquisando no Google. E o melhor, ela é gratuita. Google Trends. Google Trends é gratuito. Você consegue ver o fluxo de perguntas que as pessoas estão fazendo sobre aquele determinado assunto. Como exatamente elas estão pesquisando. Qual é o nível de interesse por estado, por país. É surreal de boa essa ferramenta. E você consegue descobrir várias coisas sobre o que você for escrever. Tem uma outra que eu não garanto que ela vai ser gratuita por muito tempo. E que não quero que você venha reclamar comigo caso ela saia do ar. Porque já aconteceu. Eu já dei essa dica e a galera veio lá atrás de mim. Ei, saiu do ar e agora o que eu faço? Não sei, eu não sou a dona da ferramenta. Mas aproveita enquanto está disponível. Porque ela é excepcionalmente boa. Que é o also ask. Então, quando você coloca lá português. Que é a língua que você quer pesquisar. E o tema, por exemplo, copywriting. Você consegue ver também o que as pessoas estão pesquisando. Só que lá é uma ramificação incrível. Na qual você aperta ali no que é copywriting. Alguém perguntou. E aí tem várias ramificações. O que é copywriting na internet? O que é copywriting para o meu negócio? E você vai descobrindo a exata frase que as pessoas pesquisam. Então, concorda comigo que se eu sei o que as pessoas querem. Eu consigo entregar para elas. E eu consigo criar um vídeo no YouTube. Sobre o que elas estão pesquisando. Eu consigo criar um artigo para o blog. Eu consigo criar um conteúdo para o meu Instagram. Eu consigo conversar com a pessoa. De forma que impacte a emocionalmente. Porque eu sei exatamente o que ela está buscando. Então, o primeiro passo que um copywriter deve dar. É pesquisar. Você não vai tirar nada da sua cabeça. Por isso que eu digo que você só precisa de vontade. Quem tem vontade consegue desenrolar muito fácil. Porque é sobre pessoas. Você não é uma pessoa? Você não é uma pessoinha? Você não é uma pessoinha? Se você não é uma pessoinha, deixa o joinha aí. Para eu saber que você é uma pessoinha. Que você está assistindo. Que você está valorizando esse conteúdo muito completo. E se você quer que as pessoas de fato leiam o seu texto. O seu foco deve estar na headline. No título. Você vai ouvir muito por aí. Pessoas dizendo, né? Copywriters profissionais. Que 80% da sua energia deveria estar na headline. Porque é onde as pessoas vão determinar se elas vão ler ou não aquele texto. Então, se você quer ter ainda mais resultados com seus textos. Eu não recomendo que você escreva frases muito longas. Se é uma pesquisa no PRC. Que você pode consultar aqui abaixo desse vídeo. Em que eles mostram que as pessoas compreendem muito mais frases mais curtas. Então, se você coloca quatro, cinco linhas numa frase. Vai ficar muito mais complexo. As pessoas vão entender menos. E quem entende menos, compra menos. Quem entende menos, toma menos ação. Então, se você domina um pouco o inglês. Dá uma lida nesse artigo que é bem interessante. E ele prova o meu ponto. De que você deve usar a regra do enter. O que isso significa? A cada três linhas, mais ou menos. Ou uma frase. Você dá um enter. Para o seu texto ficar mais sexy. Concorda comigo que seu texto está todo amontoado. Assim, desse jeito. Ninguém vai querer ler. E se ele está lindão, assim, com espaçamento. Chances são de que a pessoa vai dar mais atenção ao seu texto. E se as frases forem menores. Elas vão, além de prestar atenção. Conseguir absorver mais. E conseguir, possivelmente, tomar mais ação. Mais pessoas vão conseguir agir a partir daquele texto. Porque elas estão entendendo aquele texto. Então, eu gosto de aplicar técnicas de escrita. Junto com técnicas de copywriting. Porque assim a gente garante mais conversões. É isso que a gente quer. E sabendo que o título é a parte mais importante de todo o seu copy. O seu texto com técnicas de copy. Não importa se é um anúncio, e-mail, post com nada. Importa que a headline é mais importante. Tem uma outra pesquisa também. Que mostra que boa parte das pessoas, assim, a maioria. Elas compartilham sem ler o artigo completo. Sem ler o conteúdo completo. Elas compartilham só de ler o título. Muito doido, né? Então, foca nisso. Não esqueça também de aplicar ganchos. Então, no começo do vídeo, eu te contei o que você ia ver mais ou menos aqui ao longo do vídeo. E você pode aplicar esses ganchos pra fazer a pessoa ler a próxima linha. E ler a próxima linha. É sempre esse o seu objetivo. Vou escrever a minha linha, pensando na próxima linha. Como é que eu vou conduzir o leitor do começo ao fim. E pra isso, você pode usar exemplos como... Ah, eu mostro isso com mais detalhes na página 2. E a pessoa tá na página 1. Ela precisa ler a página 2 pra saber o que vai acontecer. Ou você pode simplesmente fazer um gancho no seu vídeo. Vou te mostrar fórmulas, isso e isso e aquilo. Falando coisas que a pessoa quer saber. Então, ganchos funcionam tão bem. Porque captam a atenção do leitor. Faz com que eles, de fato, leiam e queiram comprar. Ainda no tema sobre headlines. Eu poderia dar várias e várias aulas sobre headline. Eu poderia falar sobre headline por 10 horas sem parar. Tem muita coisa sobre headline. Mas uma dica rápida aqui pra você já aumentar os seus resultados. Bem rapidinho. Caso você já produza conteúdo. Já vendo alguma coisa. E esse segredo é ser mais específico. Então, se você dá, por exemplo, uma previsibilidade naquele texto. Dizendo sete passos para. A pessoa sabe que ela vai esperar sete passos daquilo. Ela sabe o que esperar. Ou então, você pode também, no seu e-mail, dizer quanto tempo de leitura a pessoa vai ter. Pra que ela já se programe. E quando eu vejo um super e-mail grande, eu fico. Será que eu teria o tempo de ler? Ou será que eu deixo pra depois? Se eu deixo pra depois, eu esqueço. Então, se ali tá dizendo que você vai gastar mais ou menos uns oito minutos de leitura. Dá muito mais previsibilidade. E não é mais ou menos dez minutos. São oito minutos, por exemplo. E você consegue ver também um exemplo. Em que você fala que beber água melhora a sua saúde. E outro exemplo, em que você vê que beber 20% a mais de água faz você ter 80% a mais de vida. É bem mais específico. E eu posso ir ainda mais longe. Ao invés de falar. Ai, eu já faturei mais de seis milhões de reais. Eu posso dizer que eu já faturei mais de seis. Eu já faturei seis milhões, quinhentos e noventa e sete mil e setenta centavos. Passa muito mais veracidade. Então, testa aí. Depois me conta aqui nos comentários se deu certo. Existe uma emoção que tá rolando muito nos dias de hoje aqui. Que é o tal do FOMO. Fear of missing out. Aquele medo de tá perdendo alguma coisa. Você sente isso? Você sente que tem que entrar no Instagram porque você fala. Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo no mundo. Eu não sei o que tá acontecendo com os meus amigos, com a minha família. Ou então, você sente que deveria estar viajando. Deveria ter a liberdade que um copywriter tem. Você fica, meu Deus, eu não posso perder isso, né? Então, quando você aplica essas técnicas no copywriting, você faz, por exemplo, as pessoas verem que elas estão ficando pra trás. Ou que existe um risco de elas ficarem pra trás. Aqui na Você Ligado, a gente trabalha com o Instituto de Psicologia e Logoterapia. Na verdade, nós somos sócios. E algo que funciona bastante aqui nas nossas copies é mostrar que se a pessoa não está se especializando, ela não tá ajudando, de fato, quem ela gostaria de ajudar da melhor forma possível e ela sente esse medo de todos os psicólogos vão saber de tal coisa e eu não. Então, funciona muito nos textos se você puder usar essa emoção que tem rolado tanto nos últimos tempos, principalmente com esse acesso a informações o tempo todo. Além dos títulos, né? Das headlines, existe algo que você também deve se preocupar e passar boa parte do seu tempo nele, que é o tal do lead. Existem dois tipos de leads. O lead que é o contatinho, se você está assistindo esse vídeo, você é o meu contatinho, você vai virar meu lead, porque você vai apertar no link que está aqui abaixo e vai me dar o seu contato, porque você quer receber os conteúdos que eu vou te entregar sobre copywriting. E, eventualmente, você vai querer comprar os meus produtos, porque eu sou muito persuasiva. E é isso que o lead é. Ele é um prospecto, né? Uma pessoa que ela teve interesse ali naquele assunto, ela está interessada, mas ela ainda não virou cliente. E tem o lead do seu copy, do seu texto, que é ali, mais ou menos, são as primeiras 500 palavras de um texto. Então, focou na headline? Agora, o seu próximo foco é em despertar muita vontade, muito desejo de ler a próxima linha. E mais do que decorar os seis tipos de lead que existem, é importante você gerar um impacto emocional, seja a partir da curiosidade, da ganância, do medo, enfim. Existem diversos tipos de leads e você pode criar o seu próprio, desde que você coloque toda a sua energia ali para a pessoa ler e querer passar para a próxima etapa. Esses são alguns dos fundamentos explicados de forma até superficial, mas só para que você entenda de fato o que é esse universo copywriting. E se você gostou, não vai deixar de se inscrever, concorda comigo? Não vai deixar de colocar ali o seu contatinho para você virar o meu lead? Não vai deixar de dar o seu like? E não vai deixar de maratonar os outros vídeos do canal em que eu aprofundo um pouco mais em cada tema. Fã, esse vídeo foi um curso, hein? Cansei, cansei. Me valoriza, hein? Me valoriza que não foi fácil gravar isso aí, não. Te vejo no próximo vídeo.